Gostaria de saber, na sua opinião, a reencarnação existe? E há situações em que inúmeras pessoas se recordam de fatos de vidas passadas? Interessante, ótima pergunta. Aproveitar em sergio, a Maria Cecília está me assistindo, beijão Maria Cecília. Meu grupo de fãs, Tim. Boa. Então, é o seguinte, a Bíblia, vou me pautar no que a Bíblia diz, tá bom? Que é o meu manual, eu como cristão tenho que me respaldar nesse manual. Os judeus acreditam, na época de Jesus, eles tinham uma crença muito forte na reencarnação. Tanto é que você pega um exemplo, Jesus está conversando com os discípulos, ele pergunta, o que esse povo está dizendo que eu sou? Aí eles dizem, ah, você é João Batista, Elias, alguns dos profetas. Então, o povo acreditava que Jesus era a reencarnação de alguns profetas. Então, eles acreditavam na questão da reencarnação. Só que a Bíblia nos dá um elemento, dizendo que ao homem é dado morrer uma só vez. Então, com base nessa afirmação bíblica, e como eu sou cristão, eu me espelho na Bíblia, eu vou afirmar que não, que não tem. Acabou, acabou. O homem é dado morrer uma só vez. Depois disso, vem a justiça de Deus. Tem o juízo de Deus, aí vamos para o céu, para o inferno, passar uma temporada lá, conforme for o seu caso. Então, pautado na Bíblia é isso. Agora, Shakespeare já disse que é mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode supor. A gente não sabe todas as coisas. Nossa capacidade de leitura e interpretação é muito limitada também. Então, pautado no que eu conheço, a minha crença se desdobra nisso. Morreu, acabou uma vez só. Mesmo porque uma das linhas que até hoje ninguém me explicou, eu tenho amigos que são espíritas, respeito, eles me respeitam, a gente não tem conflito nenhum. O que nos une é o amor, não vou ficar nessas especulações bestas, mas uma coisa que até então não conseguiram me explicar é porque a reencarnação parte da premissa de que você está se lapidando, se refinando para uma coisa melhor. Então, a próxima encarnação é você melhor do que eu sou hoje. Você é uma pessoa mais evoluída e assim por diante. Só que o mundo hoje está ficando cada vez pior. As pessoas estão ficando mais egoístas, mais arrogantes, mais soberbas, mais insuportáveis. Então, o mundo está piorando. Então, eu acho que aí não tem uma cadência, não tem uma lógica. E essas pessoas que lembram de outras vidas, aí a gente entraia um pouco na parapsicologia, mas eu vou me até ao que é mais concreto. Existe uma coisa que você passa por um local, por exemplo, puxa, esse local me lembra alguma coisa, eu já estive aqui antes. Mas o nosso cérebro guarda tudo, é uma esponja. Você seleciona esses dados quando você dorme, a memória permanente e o resto é tudo para o inconsciente. A maior parte nossa é inconsciente. Então, se um dia você já leu a respeito daquilo, assistiu um filme que tinha uma imagem semelhante, viu uma fotografia, aquilo ficou registrado. E quando você tem um contato com aquilo, você tem aquele efeito, puxa, já estive aqui. Ou isso já é perceptível para mim. Então, a gente pode ter essa sensação desse déjà vu. E como é que você explica, por exemplo, as cartas psicografadas do Chico Xavier e toda essa história do espiritismo? Pois é, aí que está. O Chico Xavier, primeiro, eu olho ele como homem, como pessoa. Um cara extremamente iluminado. Porque ele não ganhou dinheiro com isso. Ele fazia por caridade, ele fazia por amor. Ele não virou um João de Deus da vida. Ele é um cara realmente iluminado. Então, eu vejo assim, é um cara do bem. Agora, as cartas que ele escrevia, pessoas chegam a dizer que não apenas ele acertava o que aconteceu, mas ele também, algumas palavras, tipo a assinatura, era a mesma da pessoa. Eu, como cristão, respeito o Chico Xavier como pessoa incrível, tenho certeza que ele está no céu. Porque tudo que ele fez, ele fez buscando agradar a Deus. Ele não fez nada de maneira com subterfúgio. Eu vi a biografia dele, achei incrível. Então, não tem nada negativo na vida dele. Até eu pegar Allan Kardec, a história de Allan Kardec é incrível. Eu tenho uma série no meu canal sobre espiritismo. É incrível a inteligência dele, ele só quis fazer o bem. Então, eu creio que nesse percurso, existe talvez alguma lacuna. Porque o diabo sabe o teu passado. Ele sabe o que você fez. Ele sabe o que você gosta. Ele consegue imitar a sua voz. Em caso de possessão genuína, ele pode imitar a voz de quem ele quiser. Ele pode falar a língua que ele quiser. Então, ele quer te impressionar. Então, ele não vai falar errado. Então, ele pode usar um subterfúgio de uma meia-verdade para te fazer com que você se incline para a mentira. Então, eu creio que existem outras forças aí. Por outro lado, eu também não posso descartar que existem pessoas que têm uma sensibilidade maior. Isso é outra coisa também que eu acredito que exista. Essas pessoas com essa sensibilidade conseguem perceber esse mundo espiritual ao nosso redor. Conseguem romper essa película. Não necessariamente ouvir o que o morto tem a dizer, mas talvez perceber, olha, eu sinto que ele está bem. Sinto que essa pessoa está bem. Então, acho que essa percepção dessa energia pode existir. O mundo espiritual concorda que existe. Você só não acredita que exista o contato entre os dois mundos. Quando a Bíblia coloca aquela parábola que eu falei de Henrique e Lázaro, um está no céu e o outro está no inferno. O que está no inferno? Ele quer voltar para a Terra. Ele quer dizer, puxa, o inferno existe. E ele pede para Deus, deixa eu voltar, deixa eu avisar a minha família, porque eu tenho familiares e eles estão indo no mesmo caminho que eu. Eles vão chegar aqui também. E Deus fala para ele, não, você não pode voltar. Não tem caminho para você voltar. Na Terra tem os profetas, então tem homens e mulheres de Deus aqui que estão apontando o caminho. Não precisa vir um espírito dizer que o céu existe. A Bíblia diz que o céu existe. Não precisa um espírito dizer para mim que o inferno existe. A Bíblia já diz que ele existe. E que a gente vai ter uma consequência. Então a Bíblia seria o meu manual, mas eu respeito qualquer esfera religiosa.